E aí, palians! Beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar melhorando a nossa relação com o Zack pra estar tendo acesso ao mercado negro ou o mercado do underground. E pra isso a gente vai ter que estar completando uma questzinha que eu vou estar mostrando nesse vídeo pra vocês. Então se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão aí pela frente. E se vocês estiverem procurando uma comunidade pra jogar junto ou tirar suas dúvidas, o link do nosso Discord do Palha Brasil está aqui na descrição. Fechou? Então bora lá pro nosso vídeo! Bora lá então, pessoal! Hoje a gente vai dar uma upada na nossa amizade com o Zack. E pra isso a gente vai ter que vir até ele aqui e conversar com ele ou na General Store ou aqui na casa dele. Ele nos chamou pra conversar, então vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente. O que ele quer nos dizer, pessoal, a gente vai pedir pra ele falar Tell me about the low place. Pelo que eu entendi, é algum tipo de mercado de contrabando que existe. E aqui então ele falou pra gente dar uma olhada nos undergrounds, pra ver se não tem algum tipo de mercado sem a visão da prefeitura, pelo que eu entendi. Alguma coisa assim. Então, pessoal, pra gente achar o underground, agora a gente vai precisar vir até essa localização aqui aproximadamente. Então bora pra lá. E a localização exata é essa aqui no mapa. Nessa localização a gente vai encontrar a entrada do mercado negro, se for assim que se diz, do underground. Depois que a gente entra aqui, a gente vai precisar sair de novo e voltar lá pra falar com o Zack. E aí sim vai liberar tudo aqui pra gente. Pessoal, às vezes pode aparecer que ele tá dormindo, mas se vocês virem aqui na casa, na porta, vocês conseguem interagir com ele através da tecla G. E agora a gente vai falar pra ele que a gente encontrou o underground. E fechou, pessoal. Terminamos a quest e a gente recebeu uma chave de acesso pro mercado negro, ou mercado secreto do Zack. Agora com a chave que a gente recebeu do Zack, a gente pode vir até aqui na loja dele, na General Store. E se a gente passar aqui atrás do balcão, atravessar essa porta e entrar aqui por trás desse armário, e a gente vai vir parar aqui no mercado underground, no black market. E aqui a gente vai ter algumas opções de compra de tapetes, banheiras, quadros, outro tapete. E também a gente vai ter acesso à loja do Zack que tem aqui. Aqui vão ter diversos itens diferentes que não vão ser vendidos nas lojas normais. E a princípio, esses itens aqui alternam a cada noite que passa. Porém, eu estive aqui, essa aqui é a segunda noite que eu tô aqui, e aqui estão os mesmos itens. O pessoal falou que poderia até aparecer sementes de maçã e sementes de mirtilho aqui pra vender. Mas eu ainda não tive essa sorte. O que tem alternado todos os dias são os itens que ficam aqui ao lado. E eu tô aqui sedento pra comprar essa máquina do Atari aqui de joguinhos. Mas infelizmente eu não estou tão abonado de dinheiro pra gastar isso aí. Outra coisa que vocês podem usar também, esse caminho aqui como atalho, caso vocês queiram sair do centro do vilarejo para aqui pra baixo. É só vocês entrarem pela loja, viram ali por trás. Vocês vão sair nessa porta e vocês saem por essa outra aqui e vocês já vão estar lá embaixo. Aqui o horário de funcionamento do mercado é das 6 da tarde até as 3 da manhã. Uma coisa que vocês podem estar tentando fazer pra mudar os itens aqui da loja é usar aquela técnica pra trocar de servidor. O pessoal também falou que quando a gente troca de servidor, os itens podem resetar aqui na loja. E pra gente trocar de servidor, caso vocês não saibam, vocês vão apertar a tecla O, vão olhar quem está aqui no servidor de vocês e depois vão marcar bem esses nomes aqui. Aí vocês vão simplesmente quitar do game e vão entrar novamente e vão checar pra ver se são os mesmos nomes. Se forem os mesmos nomes, não funcionou, vocês não trocaram de servidor. Se forem nomes diferentes, você trocou de servidor, é só vir aqui e ver se mudou. Ó pessoal, eu fiz o teste aqui e funcionou. Agora eu voltei e já mudou os itens. Agora tem uma homestead icebox, uma espécie de geladeira. E outros tapetes e mais outros quadros aqui. E a loja aqui continua com os mesmos itens. Fechou pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a concluir essa missão. Caso tenha ajudado, considerem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos que virão aí pela frente. Beleza pessoal? Valeu e até a próxima!